Gente, então eu vou dar uma dica de como superar um medo. Nós temos muitos medos. Se você não colocar escrito num papel, não fizer uma lista, você não vai saber que tipo de medo você tem. Tem gente que tem medo de morrer. Bom, agora na pandemia tem muito nexo eu falar isso, né? Tem gente que tem medo de morrer, tá bom. Mas tem gente que tem medo de ser roubado, de ser enganado, de ser traído, de cair na rua. Não sei, tem vários tipos de medo. Tem medo de ser abandonado, tem medo de... De quê? De ficar doente. Medo... Tem vários tipos de fobia, de medo. Então, eu vou dar uma dica aqui. Eu superei um medo nessa semana. Então, eu tô compartilhando isso pra que você consiga também superar um medo seu. E uma vida sem medos, né? Tô falando medos em excesso. Uma vida sem medos é uma vida melhor, tá? Uma vida com muito medo, muito medo de várias coisas. Isso impede a sua felicidade, pode impedir também seu crescimento. Então, fica essa dica aqui. Faça uma lista. Escreva tudo que você achar que você tem medo. Escreva, faça uma lista. E faça uma... Eleja uma... um medo, né? Faça a eleição, eleja uma sorteia e não sei como. E aí, você vai pegar este medo, vai pensar em como você vai superar este medo. E você pode conversar com um psicólogo. Você pode ler um livro a respeito disso. Você pode procurar na internet como superar este tipo de medo. E também vou te dar a minha dica aqui. Dar uma terapia. Tá bom? No próximo vídeo, eu vou passar uma receita para superação de medo, tá? É uma receita generalista, mas você pode utilizá-la para você tentar superar o medo também. Mas saiba que não é apenas fazer aromaterapia e nada mais. Se você ficar só fazendo isso, esperando que algo aconteça, não vai acontecer, tá?